A batida foi por volta das 12 horas e 30 minutos desta terça-feira, na rua Pedro José da Silva com a Fiorello Zandoná, no bairro Pinheirinho, em Pato Branco. Dois automóveis se envolveram na batida. Socorristas estiveram no local para atender os condutores. Eles dispensaram o encaminhamento ao hospital. Os moradores relatam que acidentes acontecem com frequência e pedem mais sinalização. Eu moro aqui há um ano e meio, e um ano e meio acho que foi o quinto acidente já que dá nessa esquina. A gente, há um tempo atrás, teve uma caminhoneta que entrou dentro de uma casa praticamente, e agora esse carro vem na casa do vizinho. Está bem complicado. Há uma rua de bastante fluxo, e um fluxo alto com velocidade alta, o pessoal não respeita muita velocidade, e não para. Então tem que ter uma lombada, ou algum radar eletrônico, alguma coisa tem que ser feita. Porque uma hora ou outra vai acabar ferindo alguém gravemente, e aí só as autoridades vão tomar as providências. Então, Depatran, Prefeitura, está na hora de mudar, está na hora de fazer alguma coisa, porque senão desse jeito alguém vai se ferir. E vai ser pior ainda do que já está acontecendo. Nós moramos aqui já faz uns dois anos, e aqui nessa esquina está bem complicado. A cada 20, 30 dias acontece o acidente. Então, acho que o pessoal que possa enviar isso às autoridades, ou alguém que consiga nos ajudar com isso. Porque sempre acontecia o acidente, por exemplo, no vizinho de cima, e agora veio parar aqui em casa. Vamos dizer, as crianças estavam brincando aqui, pode ser um negócio mais sério também. A gente estava indo para o almoço, só começou o barulho, e a gente foi ver, e aí o carro estava aqui dentro. Entrou aqui e derrubou o portão também. Agentes do Depatran orientaram os motoristas que passavam pelo local. A polícia militar registrou a ocorrência.